Blue Space Hoje eu vou continuar Às vezes eu vou continuar No primeiro lugar Ent预ne a noite e eu me culto Eu tô querendo a sono ser real do novo Se eu me tiro e a hora de continuar Se não me deixe acreditar Foi assim, foi assim Quando tu acreditei em mim E a minha estrela começou a brilhar Mas eu sou a sua maravilha Corazinha! CELIMA E DOCUM OSFESE Doce, 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 a vida é um doce, vida é real E chame na boca, bem doce, pedaço do céu Liga pra mim, da outra hora, pra mim ser livre agora Liga pra mim, qualquer hora, que eu cresci no canto, igual a seu amor por você Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a seu amor por você Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a seu amor por você Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Liga pra mim, da outra hora, que eu cresci no canto, igual a sua vida é um doce Aplausos